Música Superior Tribunal de Justiça decide que descontos no salário não afetam base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Em julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos cadastrado como tema 1174, a primeira sessão do STJ estabeleceu que as parcelas relativas ao vale-transporte, ao vale-refeição e alimentação, ao plano de assistência à saúde, ao imposto de renda retido na fonte e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário de contribuição, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do seguro de acidente do trabalho e da contribuição de terceiros. O relator, ministro Herman Benjamin, explicou que a lei que dispõe sobre a organização da Seguridade Social estabelece que a contribuição previdenciária do empregador incide sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que prestem serviços destinados a retribuir o trabalho qualquer que seja a sua forma, o que inclui, entre outros valores, as gorjetas e os ganhos habituais. O relator destacou ainda que a jurisprudência do STJ já estabeleceu que essas hipóteses são exemplificativas e outras podem ser admitidas desde que tenham natureza indenizatória. Foi esclarecido ainda que descontos como o vale-transporte lançados a esse título na folha de pagamento do trabalhador apenas operacionalizam técnica de arrecadação e não influenciam no conceito de salário. Ao definir o entendimento por unanimidade, os ministros da primeira sessão destacaram que não se pode confundir a base de cálculo da contribuição patronal com a simples utilização de técnica de autorização legal ou convencional para desconto ou retenção direta na fonte, que confere maior eficiência em relação à quitação dos débitos dos trabalhadores. Legenda Adriana Zanotto